Meu amor, você sabe que dia é hoje? Sabe não? Hoje é o dia que você vai descobrir o quanto eu amo você. Sim, meu bem, em cada palavra que você ouvir nesta mensagem de amor, vai um pouquinho só do amor que eu sinto por você, porque, sinceramente, hoje eu quero falar pra você, olhando nos seus olhos, olhando pra essa beleza aqui, que Deus proporcionou pra mim, que foi ter você ao meu lado, juntinhos. Hoje, hoje você não me escapa, hoje eu te, hoje eu te amarei, te amarei, olharei em seus olhos, e declararei todo o amor que eu guardo no peito, especialmente pra você. Sentir saudades? Jamais sentiremos saudades, pois estaremos coladinhos um no outro. De hoje não passa, meu bem, hoje você vai sentir todo o amor e desejo que um homem possa sentir por uma mulher. Você é o meu desejo, você é a minha vida, você é a minha paixão, você é a razão do meu existir, você é a razão dos meus pulmões se encherem de ar. Cada vez que eu respiro, é por você, meu amor, estarei ao seu lado, sem me desviar do caminho que me leva ao seu coração. Eu quero arrancar suspiros, quero arrancar suspiros, quero arrancar, ah meu bem, eu quero beijar você, quero te beijar, quero te amar, e de hoje você não me escapa. Quero fazer de você uma mulher plenamente feliz, e eu quero que você suspire ao som da minha voz. Olha, meu bem, pra minha boca, enquanto eu falo que te amo, enquanto eu digo o quanto quero você, pra sempre ao meu lado. Você se tornou a pureza dos meus sonhos, que linda essa frase, não é? Já imaginou você ser a pureza dos sonhos de alguém? Sim, meu amor, o tempo passou e fez de nós dois loucamente apaixonados. Eu sou doido, eu sou doido, eu sei, meu bem, mas eu sou seu, somente seu, eu faço loucuras, pra te agradar, e pra te fazer feliz. Oh, meu amor, como é bom te amar, como é bom te querer, como é bom viver em seus braços. Hoje eu te quero tanto, quero você ao meu lado. Quero você pra sempre, pois eu estou apaixonado, perdido de amor, de desejo. Uma vontade louca, meu bem, de matar o desejo de te encontrar. Será que você vai fugir de mim hoje? Eu espero que não. Eu espero poder te pegar de jeito, meu bem, de um jeito assim tão avassalador, doido, um jeito gostoso. Hoje você não me escapa, meu bem, hoje eu te pego, nem que seja, se você se escondeu eu vou atrás. Ah, eu te acho. Ah, meu bem, só quero te fazer feliz, e quero ser feliz também. E com você eu quero ir além dos desejos, dos sonhos e dos encantos de dois apaixonados. Com você eu quero viver o mais doce amor, doce, doce amor. Oh, meu bem, como é bom te amar, como é bom fechar os olhos e imaginar você fazendo aquele carinho gostoso que eu tanto amo. Como me deixando assim safado, atiçado, sei lá, sabe? No! Poxa, meu bem, eu quero viver esse amor eternamente com você. E não importa o tempo que passar, eu sempre vou desejar te amar. Esse desejo é sem base, sem quantia, meu bem. Esse desejo é um desejo forte, gostoso, que é sério, não cabe nesse peito, meu não. Eu preciso extravasar. Eu preciso te pegar, meu bem, abraçar gostoso, sabe? Beijar você todinha. Deixar você sem ar, meu bem. Até sem me empurrar, assim, pra poder respirar, sabe? Falar, peraí, meu bem, peraí, peraí, deixa eu respirar um pouco, porque... Pega um fôlego e eu volto a te beijar, te beijar tudo. Até você sentir vontade de arrancar a roupa. Opa, peraí, opa. É melhor não falar isso, porque... Meu amor, como eu amo você. Você, minha preciosa, já é rara. Nossa, meu bem. Você me ganhou, minha vida. De uma forma... Espetacular, colorida. Você me fez te amar de um jeito assim que eu não imaginava. Por isso eu digo pra você que de hoje você não me escapa, meu bem. Acorda, vai. Acorda pra vida. Olha que vida bonita, colorida, florida, perfumada nós temos para viver. Com o amor que sentimos um pelo outro, tudo pode acontecer de bom se a gente buscar o prazer um do outro. Se a gente buscar fazer do nosso amor um desejo único, sublime, verdadeiro. Meu amor, tudo é possível. Tudo é possível se a gente realmente quiser fazer a diferença na vida um do outro. Tudo é possível, inclusive nós dois ficarmos juntinhos. Hoje, amanhã e pra sempre, porque é como eu te disse, de hoje você não me escapa, meu bem. Hoje eu quero você mais do que eu queria ontem. Hoje eu quero te fazer feliz, quero te fazer sonhar. Quero que você realize seus sonhos, seus desejos e todas as suas fantasias de amor. Fala pra mim, meu bem, quais são seus desejos mais íntimos, secretos? Ah, não precisa ser só de amor, não. Qual o seu sonho hoje, meu bem? O meu sonho, o meu maior sonho, é fazer você feliz. O meu maior sonho, é com que você realize todos os seus sonhos também. Sonhos de amor, sonhos de paixão, os sonhos mais lindos de todo o mundo. Eu amo você e sempre vou te amar, meu bem. Mais do que tudo, em toda a minha vida. Você ganhou meu coração. Esse coraçãozão aqui, ó, é todo seu, meu bem. Eu quero o seu coração, só pra mim. Só pra mim, meu bem. Chega de tristeza, chega de saudade, viu? Não, 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 não. A gente vai sentir o carinho um do outro, pode ter certeza disso. Eu sou completamente apaixonado por você. Aliás, sou perdidamente apaixonado de amores por você, meu bem. E tô guardando todo o carinho do mundo pra te dar. Eu te amo e sempre vou te amar. A vida toda, pode ter certeza. Mas hoje, hum, hoje eu te quero. Como eu nunca quis antes. Hoje o fogo tá pegando, meu bem. Tá pegando fogo aqui, você não faz ideia, meu bem. Amor, saiba que você sempre será a mulher da minha vida. E, é claro, quero te fazer feliz e completar tudo o que te falta. Eu estarei aqui pra te amar eternamente. Um beijo gostoso, apaixonado deste homem que te deseja. Mais do que tudo nessa minha vida. Te amo, meu bem. Abre seu coração pra mim nos comentários. Compartilha esta mensagem de amor. Esta doce mensagem de amor. E também, é claro, confira sua inscrição no nosso canal. Tá bom? Beijão, minha linda. Minha vida. Te amo mais do que tudo nessa minha pobre vida. Você é a dona do meu coração. E mais ninguém. Te amo. Minha vida. Minha vida. Legenda Adriana Zanotto